Um estudo revelou que o percentual de bebês vacinados contra a hepatite B é um dos menores da história. É por isso que o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação. Sinar é a melhor forma de evitar doenças como, por exemplo, sarampo, poliomielite e hepatite B. Esse pai sabe disso e chegou cedo a essa unidade de saúde para imunizar as pequenas e manter a caderneta de vacinação das meninas em dia. A gente aproveita cada oportunidade que tem para reforçar essa proteção que nos é dada. A caderneta das duas estão em dia? Sempre. Tomaram hepatite B? Sim. Nem todo pai pensa como em miliano. As baixas coberturas vacinais registradas no país desde 2019 vêm preocupando o governo federal, principalmente contra a hepatite B. Em 2022, houve uma queda no número de bebês imunizados contra a doença. E dados revelam que no ano passado, apenas 75,2% completaram o esquema vacinal de três doses. É o que aponta um estudo científico do Observa Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Centro Universitário Arthur de Sá. Isso é só uma ponta da iceberg, esse retrato da hepatite B, infelizmente também é um retrato de outros imunizantes. Segundo o estudo, o percentual de bebês vacinados contra a hepatite B é um dos menores da história. O maior declínio ocorreu na região norte, que no ano passado só conseguiu imunizar pouco mais de 67% das crianças menores de um ano. O Ministério da Saúde inicia, em 27 de fevereiro, uma série de campanhas de vacinação para recuperar os índices altos de imunização no país. Se tem dúvida se a criança está ou não com o esquema em dia, procure um profissional na sala de vacina. Ele está lá para olhar o cartão, verificar e dizer, olha, está tudo certo, está tudo em dia, ou não, você precisa retornar.